Olá, eu sou o Emerson Bering, estou de volta, seja muito bem-vindo ao meu canal, obrigado por você ter chegado até aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, vamos falar do Dan Biserian, ou simplesmente Dan, ou Dan Biserian para algumas pessoas. Esse cara ficou famoso pelo seu Lifestyle, é o rei do Instagram, ele posta fotos com várias mulheres, é um ricaço americano que tem um estilo de vida muito excêntrico, digamos. Tem uma vida muito boa e posta fotos com muitas mulheres. Brother, você pode falar o que você quiser desse cara, mas que as mulheres são muito bonitas, são, o cara tem muito bom gosto, vai lá que você vai ver. O que soou muito estranho foi alguns brasileiros pedirem para cancelar o Dan, para as pessoas não seguirem mais esse cara, dizendo que chupa essa manga, que ele faz as mulheres o objeto. Pensa comigo, o que os sonanteiros fazem? O que os MCs fazem? E as feministas, elas não queriam liberdade? Então, as mulheres lá, elas estão livres. Nas fotos que eu vi dele com as mulheres, elas estão sorrindo, elas estão alegres, elas estão uma boa, é claro. Muitas delas, elas trabalham com o corpo, elas são modelos, então. Para elas, é muito bom aparecer do lado desse cara. O cara tem mais de 30 milhões de seguidores. E aí, quanto mais pessoas verem essas mulheres, mais possibilidade de elas ganharem grana. Se elas são profissionais do sexo, se elas são prostitutas, não quero nem saber, tá? A gente tem que respeitar todo mundo. Eu te respeito muito, sabe por quê? Com vocês no mundo, o número de estupro já é alto, o assédio também já é alto contra a mulher. E se vocês saírem do mercado? Infelizmente, tem homens que não conseguem mulheres e que eles têm que pagar. Hoje em dia, até os que conseguem estão pagando, então. A profissão de vocês é importante. Eu só não entendi. Porque pensa comigo, se o Dan Bizerian colocar aquelas fotos que ele coloca, aquelas mulheres maravilhosas do lado dele, se ele colocasse uma música de funk no fundo, pá, 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 seria a cara do Brasil. E como um colega meu do YouTube falou, e se ele colocasse MC Dan Bizerian no nome dele? A cara do Brasil é cultural. A gente tem que parar de olhar para a vida dos outros lá fora. Não adianta, gente. Nós brasileiros queremos tirar o cisco no olho da pessoa, se no nosso tem uma viga muito grande. Não rola. Se ele está errado, que ele pague por lá. Ah, mas ele é um cara tosco e tal. Ele faz as mulheres objeto. Beleza. Mas elas estão lá porque elas querem estar. Elas estão recebendo para isso. E, na verdade, muito bem pagas. Dizem que ele faz festas maravilhosas. Festas tops. E que dá muita mulher. Dá muita mulher. E tem uns caras doidos querendo ir para lá. E por incrível que pareçam, que pareçam, na verdade, tem muitas pessoas famosas que seguem esse cara aqui do Brasil. E os brasileiros se sentiram incomodados. Chamaram a atenção desses caras. Velho, você pode seguir quem você quiser no Instagram. Às vezes, esse cara que você está julgando porque segue o Dan Biserion. Às vezes, ele segue o cara simplesmente porque ele gosta das mulheres que ele vê lá. Achei elas bonitas? E a cada foto que ele posta, ele vai lá ver as mulheres porque elas são lindas. Às vezes, é só isso. Entendeu? Às vezes, o cara nem concorda com o encheu de vida do cara. Mas posta para ver o que está acontecendo. Por curiosidade mesmo. Nas redes sociais, cada um segue quem quiser e pronto. Está valendo. Se você não gosta, não segue. Mas pedir para cancelar o cara. Se nós aqui somos totalmente errados, é hipocrisia. E o Dan deu uma resposta bem inusitada para essas pessoas. Ele começou falando que está comovido e tal, que não queria ofender as mulheres. E no final, ele soltou assim. Chupa o meu. Não vou acabar, brother, porque você já entendeu. Mas enfim, cara. Esse cara é muito louco. Ele conseguiu a riqueza dele, segundo algumas informações, foi julgando pôquer. O cara tem muito dinheiro. Ele gasta o que ele quiser. Ah, mas ele é um babaca e tal. Ele tem processo contra as mulheres, agressão, mau comportamento. Beleza, que ele pague lá. Lá tem justiça. Inclusive, melhor do que a nossa aqui no Brasil. Se ele errou, ele vai pagar. Mas nós ficarmos julgando o cara é muito estranho. Pensa comigo. Quando nós homens, por exemplo, se eu vejo um colega meu dando bobeira com a mulher, a mulher fazendo hora com o cara, eu falo, brother, para com isso. Você não está vendo, não. Evolui. Eu brinco com vocês no canal. Evolui, gente. Vamos nos tornar pessoas melhores. Vamos entender melhor o universo feminino. Vamos evoluir mesmo. Eu chamo a responsabilidade para nós, homens. Agora, é engraçado. As mulheres querem julgar a responsabilidade na mão do cara. O cara tem grana, chama, elas vão. A responsabilidade é delas. Você quer saber? Eu não vi nenhuma mulher lá com a faca no pescoço sendo obrigada a ficar lá. Se ela fica, é legal para ela. Porque o cachê é legal. Então, cada um faz o que quiser. E se a mulher, se o movimento feminista quis liberdade, elas estão lá porque elas são livres. Não vejo nada demais, tá? Não concordo com o cara ter várias mulheres e tal, essa prostituição. Beleza. Mas é a vida do cara. Eu não estou aqui para julgar o cara. Primeiro, eu tenho que olhar para dentro da minha vida. Para depois eu olhar para a vida dos outros. Estamos precisando de fazer isso no Brasil. Aqui é um país que tudo pode. A política é muito suja. Eles colocam Jesus rebolando o carnaval e dizem que é expressão cultural. Olha os clipes da Anitta, Luísa Sonza. Olha os clipes dos MCs. Tem várias mulheres da mesma forma que esse cara está fazendo o Dumb Ziria. Então, eu não consigo entender que hipocrisia é essa. Essa é a minha opinião. As minhas sugestões. Eu quero o seu comentário lá embaixo. Me segue no Instagram, arroba emerson.berg E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui abaixo, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.